Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Dinha, do Dinha Ateliê Pet Work, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é em parceria com a loja Avimor Tecidos. E em parceria com eles eu fiz essa bolsa de praia aqui, ó, que é uma bolsa dupla face, tá? Eu já tô de férias aqui e já tô usando a minha. Durante o vídeo eu dou as medidas e explico pra vocês como fazer o molde dessa peça, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Essa peça foi feita com tecido digital exclusivo da Avimor. Você só encontra esse tecido lá e ainda tem um cupom de desconto, tá? Pras minhas seguidoras. Vai tá o link aqui embaixo do cupom, tá? Vai tá o cupom aqui embaixo no box de informação e o link da Avimor é esse que tá aparecendo aqui na tela, tá? Espero muito que vocês gostem, curtam, compartilhem suas redes sociais. Não esquece de dar um joinha pra mim, que é só de dar uma passadinha lá no site da Avimor Tecidos e aproveitar esse cupom de desconto, que é super bacana lá, e conferir todos os tecidos que eles têm, ok? Então é isso, pessoal. Vamos aos nossos vídeos de hoje. Então, vocês vão precisar de um tecido de 64 por 42. Você vai precisar desse tecido de 64 por 42, quatro vezes. Duas vezes no tecido estampado, no meu caso aqui eu usei esse de abacaxi, e duas vezes no outro tecido, tá? Então ele vai ter 64 de altura, então ele vai ter 64 aqui, por 46 aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar esse tecido. Aqui vai ser a dobra do tecido, ó. DT, dobra do tecido. Na dobra do tecido, você vai pegar dessa margem aqui, até aqui embaixo eu vou marcar 29 centímetros, tá? Aqui em cima pra cá, vocês vão marcar 6 centímetros, e vocês vão unir esse ponto aqui de 29 até o 6. Deixando assim arredondado, ok? Aqui onde não é a dobra do tecido, é a orelha do tecido, vocês vão marcar 30 centímetros. E daqui pra dentro, 10 centímetros, tá? Um pouquinho mais pra cá. 10 centímetros. E vão unir isso aqui. E aí vão cortar aqui, e vão cortar aqui. E abrindo, vocês vão ter uma peça parecida com a que eu mostrei no início, no próximo passo do vídeo que vocês vão ver. E vocês vão cortar. Lembrando que aqui, ó, tem que tá a dobra do tecido, tá? Onde você entrou aqui só 5 centímetros, ok? Então é esse, tá? Então vocês vão cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes no tecido pra forro, ou no tecido que você preferir pra fazer. Depois que você tiver esse molde aqui pronto, você vai pra próxima parte aqui do vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Vamos ao vídeo de hoje. Então, com o molde que eu ensinei no início do vídeo, vocês vão cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes no outro tecido que vai o de dentro. Um dos tecidos vocês vão estabilizar na manta. Aqui eu tô usando a R2. Como é uma peça dupla face, a R2 fica melhor. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pra máquina agora. Vocês vão pra máquina agora e vão costurar somente as laterais. Ok? Aqui, pessoal, já costurei a lateral, tá? Das duas. Tanto da que tá com a manta, quanto da que tá sem a manta. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui a lateral onde a gente costurou e marcar aqui pra dentro cinco centímetros. Marcou cinco. Aqui. Opa, peraí que tem um negócio aqui que tá apalhando. E cinco pra cá. Se você quiser marcar mais, ela vai ficar com um pico maior. Aqui, ó. Você vai dar um pique. Aqui. E um pique aqui. Esse pique vai servir agora pra gente fazer isso aqui, ó. Você vai ter que perceber que você vai tá vendo o pique de um lado e do outro. Você vai unir esses piques aqui pelo avesso. Você vai jogar essa parte aqui lá pra dentro. E os piques você vai unir os dois aqui, ó. Dessa maneira. Pra você costurar, você pode até dobrar ela toda aqui, ó. Assim que vai facilitar pra você. E aqui vai ficar dessa maneira. Os piques vão tá unidos aqui. Com o infinito. Ó. E agora a gente faz aqui do outro lado de novo, pra vocês verem. Ó. Joga isso pra dentro. E une aqui, ó. Pique com pique. Vai ficar assim aqui dentro. Deixa isso aqui bem retinho, porque você vai passar agora uma costura. De um lado ao outro. Um pezinho de máquina. Mas você precisa pegar essa parte aqui de dentro toda. Então tem que tá alinhada com a borda aqui. Tá? Agora eu vou passar uma costura de um lado ao outro. Aqui. Já costurei. Agora vamos ver como ficou dentro. Quando você desvirar, ela vai tá com uma caixinha de... Como se fosse uma caixinha de leite, ó. Ao contrário. Com o biquinho. Tá? Ó. Tem que tá dos dois lados. Bem bonitinho, ó. Tá vendo? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa aqui e vai deixar essa do avesso. Aqui. E a gente vai vestir essa outra aqui, aqui. Ou a gente pode virar ela do direito também, ó. Fica até mais fácil. Pôr ela do direito e veste ela aqui dentro. Ajeita bem aqui dentro. Porque depois que a gente ajeitar, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma costura nela e a gente vai deixar sem costurar aqui, ó. Nas alças. Mais ou menos. Deixa eu ver quanto que eu vou deixar sem costurar nas alças. Eu vou marcar aqui, mais ou menos, uns 15 centímetros, ó. De um lado. Aqui na manta é mais fácil pra eu marcar. Ó. 15. Isso aqui é onde a gente vai deixar sem costurar. Em todas as alças, 15 centímetros, tá? Então, depois que você vestiu, ajeitou. Encontra elas pela lateral aqui, ó. Pela costura. Encaixa a costura. Costura com costura alfineta. Vai passar uma costura começando aonde você marcou aqui. Vai passar aonde na outra alça. Aqui do outro lado tá marcado 15, ó. Aqui. E aqui você para de costurar. Volta a costurar do outro lado e para na outra alça onde tá marcado 15. Então, eu vou fazer essa costura e volto pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal. Já costurei, ó. Deixando só essas partes abertas, ó. Tá vendo? Aqui tá tudo costurado. E eu deixei só essas partes abertas. Eu vou aqui nessa parte arredondada das... Onde vão ser as alças. E vou dar pique. Só nas partes arredondadas aqui. Aqui no meio também, ó. Aqui no meio. Cuidado pra não cortar a costura. E eu vou desvirar, passar e a gente vai fazer essa parte aqui. Então, depois que você tiver feito os piques, você vai virar. Você vai virar pela mão, pelas partes que ficaram abertas, tá vendo? Que vocês deixaram sempre aqui aberta. Você vai enfiar a mão aqui e vai desvirar ela por aqui. É um pouquinho chato, mas é por aqui que você desvira, tá? Então, pessoal, já desvirei. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a parte... Aqui a parte interna que tá sem manta. Você vai unir ela com ela, ó. Essa com essa. Vai alinhar aqui. E vai passar uma costura. A de fora você vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui. E passar uma costura. Vai ficar igual aqui, ó. Aqui eu já emendei, tá vendo? E o que que você vai fazer depois? Você vai dobrar essa parte aqui. Vai passar a ferro e vai dobrar. E vai dobrar todas elas. E elas vão ficar assim, ó. Dobradinha. E aí você vai passar uma costura na volta aqui. Eu faço e já mostro pra vocês. Aqui, pessoal, eu já fiz um lado. Aqui, pessoal, eu já fiz um lado. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Pra fechar essa parte que a gente deixou aberta. Vou mostrar pra vocês como eu fiz esse outro lado. Eu fui dobrando, ó. E fui acompanhando a dobra do tecido. Tá? Eu dobrei toda essa parte aqui, ó. Eu fiz direto na máquina. Eu nem alfinetei, nem nada, não. E fui costurando. Aí eu comecei a costurar daqui, ó. Aí eu dei toda essa volta de um lado ao outro. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Tá? Vou dar a volta toda fazendo isso. Dobrando. Fazendo uma leve barrinha. Tá? Eu faço isso e ela já vai estar finalizada. E eu mostro o resultado final pra vocês. E aí E aí Tchau, tchau